Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Ainda Sou Eu, de Jojo Mois. Bom, é o seguinte, lá no comecinho do canal, acho que o segundo, terceiro, quarto, sei lá, um dos primeiros vídeos que eu gravei foi sobre o Como Eu Era Antes de Você e o Depois de Você, da Jojo Mois, que vai contar a história aí da Lou Clark. Então, eu nem lembro mais o que eu falei naquele vídeo, mas vou deixar aqui caso vocês tenham curiosidade de saber a minha opinião sobre os livros. Quando foi anunciado isso daqui, eu fiquei muito ansioso porque eu queria ler a finalização da história da Lou Clark, que é uma personagem cativante, engraçada, faz muita burrada, mas de um jeito engraçado, divertido. Só que eu também tinha um pezinho atrás porque eu pensei, gente, a Lou, ela nunca viveu a vida dela por si mesma, sempre, as coisas que aconteceram e mudaram a vida dela foi sempre através de outras pessoas. Então, eu tava com o pé atrás que esse livro aqui fosse só pra encher linguiça e ganhar dinheiro e, na verdade, não trouxesse nada de novo aí na vida da Lou. E ainda fiquei mais receoso ainda com o título, Ainda Sou Eu, ou seja, talvez não há mudança nenhuma a ser esperada durante essa história. Mas comecei a ler. Esse aqui é o maior dos três livros, ele tem quase 400 páginas e ele vai contar a história da Lou, que depois de tudo que aconteceu no primeiro e segundo livro, que eu não vou falar aqui, ela vai pra Nova York e ela vai começar a trabalhar lá pra uma família de milionários. Ela vai ser assistente pessoal da Agnes, que é uma massagista polonesa que conheceu um grande empresário e acabou se casando com ele. Esse empresário, o Sr. Gopnik, ele largou da atual esposa dele, que era uma mulher amarga e, enfim... E pra viver esse novo amor aí com a Agnes... E lógico que a filha de 24 anos, a Tabitha do Sr. Gopnik, odeia a Agnes com todas as forças. A Agnes tem um segredo, tem algumas coisas que ela esconde do marido e, com o tempo, a Lou vai acabar descobrindo que é isso. E a Lou vai tentar, no primeiro momento, se estabilizar e criar uma rotina aí nessa Nova York caótica que, ao mesmo tempo que assusta, fascina, e ela vai tentar estabelecer a sua residência ali na mansão dos patrões, conviver com a maioria gigantesca de pessoas que frequentam ali que são todos empregados, das pessoas ricas que moram no condomínio e ela vai tentar se ambientar nesse lugar. Ela vai tentar também manter uma relação à distância com o Sam, que é o paramédico lá do segundo livro que ela conheceu e ela vai tentar fazer algumas amizades e, assim, tem muita coisa que acontece nesse livro. Eu achei que o mistério e a relação dela com a família desses milionários ia perdurar o livro todo, só que isso não acontece. Por volta da metade do livro, ela vai acabar se desligando dessa família por motivos que eu não vou contar aqui e ela vai acabar começando a se conhecer melhor e tomar, assim, as rédeas da vida dela e começar a direcionar a vida dela para coisas que ela queira que aconteça. Bom, tem dois momentos muito emotivos aqui. Eu achei o final muito bonitinho, porque realmente tem aquele fechamento de ciclo que eu esperava da história e tem aquela realização e aquela sensação de missão cumprida da Lu e é muito bacana você acompanhar ela em todas essas questões dela realmente estar se dando conta de que ela sempre viveu pelos outros e nunca por si mesma e ela começa a questionar e tomar algumas decisões realmente pensando nela mesma. E é muito fácil você viver pelos outros porque você se livra totalmente da responsabilidade de ser bem-sucedido e não estou falando de carreira e de dinheiro, não. É de conquistar as coisas que você deseja, que você sonha. Então é muito mais cômodo você viver por outra pessoa às vezes a pessoa é oprimida e obrigada a viver pelos outros e às vezes é simplesmente um caso de comodidade como era o da Lu e eu gostei muito do livro, achei super válido esse terceiro volume aqui espero que pare por aqui e não tenha nenhum outro porque aí sim seria só encher linguiça mas eu li ele rapidamente em 3, 4 dias acho que eu teria terminado até antes se tivesse tido tempo e achei que vale bastante a pena a leitura desse terceiro volume e recomendo que vocês leiam aí caso não tenha lido primeiro, leia a história toda porque é um livro leve, mas com questionamentos assim de manutenção da sua vida, dos seus sonhos, dos seus objetivos que são bem válidos aqui nós vamos ter alguns personagens que também questionam o que você pode fazer por você e pela sua comunidade o porquê de você não tentar se tornar uma pessoa amarga, infeliz e que deixe as outras pessoas infelizes enfim, eu gostei bastante do livro eu acabei de ler ele, faz duas horas que eu terminei de ler eu aproveitei que eu ia gravar uma porrada de vídeo eu falei, não, deixa eu gravar ele também porque ele está bem fresco na memória e enfim, super recomendado se você ainda não é inscrito no canal se inscreva, me fala o que você achou do final da história e da Lu e até a próxima leitura